Algumas pessoas têm medo de guardar dinheiro em bancos e preferem mantê-lo em casa. Mas a famosa síndrome do tio Patinhas tem mais desvantagens do que benefícios. O dinheiro parado deixa de render e pode perder o seu valor. Isso sem falar na segurança e na rentabilidade oferecidas pelas agências bancárias. Guardar dinheiro em casa é sempre um risco. Risco de incêndio, risco de assalto, risco de perder, risco de furto. Quer dizer, existem vários riscos associados a isso. Além disso, o dinheiro perde o valor porque a cada mês nós temos inflação. Inflação significa perda do poder aquisitivo da moeda. Então, quem guarda dinheiro em casa sabe que está sujeito a perder o valor por causa da inflação ou outros riscos mais sérios. Nunca é recomendado guardar dinheiro em casa. Guardar dinheiro, o ideal é que seja no banco. Para se ter uma ideia, em um período de inflação alta, aqueles que guardam 100 mil reais podem perder 9 mil por ano. Já quem guarda 1 milhão perde aproximadamente 10 mil reais por mês e deixa de ganhar outros 7 em aplicações. Com o dinheiro em casa, não há como ter rendimento. Ontem, dois homens invadiram uma casa no Parque Leopoldina, renderam uma mulher e roubaram 2 milhões de reais. O dinheiro estaria escondido debaixo de um sofá e seria de um pecuarista de 87 anos. Segundo o economista, em casos de grandes quantias, é preciso ter cautela. Além disso, em caso de dívidas, deve-se analisar se economizar é a melhor opção. Se for uma quantia maior, tentar verificar uma maneira de aplicar esse dinheiro para que ele renda e recupere a perda de poder aquisitivo. Tem que ser muito bem planejado essa situação. Não é recomendável deixar dinheiro em casa, não é recomendável aplicar dinheiro se tem dívida, porque a dívida custa mais caro do que o valor da remuneração do dinheiro. Essa situação, dinheiro tem que ser analisado com muito carinho, com muito cuidado, porque sempre está associado a ele algum risco.